A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Fernando Freitas, sou secretário-geral da presidência, estou casado há sete anos e tenho três filhos, o João Antônio, a Ana Letícia e a Sofia. Eu entendo que o homem tem que ser um parceiro da mulher, acho que a família hoje trabalha as questões domésticas de uma forma colaborativa, não se justifica mais a concentração das atividades domésticas, por exemplo, apenas para a mulher, acho que realmente o homem tem que chegar junto, como se costuma dizer, tem que fazer esse apoio, dividindo as tarefas e cuidando da educação dos filhos também, juntamente com a mulher. Minha mãe, na verdade, nos criou praticamente sozinha, foi uma grande matriarca lá na nossa casa. Mas, assim, na comunidade que a gente vivia, era muito presente essa cultura realmente machista, de que o homem tem um papel muito definido e o papel dele é fora de casa. Essa cultura, eu sinto que ela permeou toda a minha infância e adolescência e tem sido um grande desafio para mim reconstruir uma imagem do que é ser homem, do que é ser um pai de família, do que é ser um parceiro. O que é uma coisa interessante que eu percebo é que, às vezes, o machismo não está apenas também só no homem. Às vezes, as próprias mulheres reproduzem um pouco, sem se dar conta, obviamente, dessa cultura no dia a dia ali, no estar em casa. E isso se verifica principalmente nessa questão da divisão das atividades domésticas. A minha geração, eu acho que talvez seja a primeira geração de transição, vamos dizer assim, que foi criada sobre uma cultura ainda fortemente machista, mas que, ao se tornar adulto, ao se tornar pai de família, a gente está se deparando com uma mudança de contexto, a gente está no meio de uma transição. Ainda há uma cobrança da sociedade para que o homem veja um pouco durão, ainda tem aquela imagem de fortaleza, aquela imagem de uma pessoa que não pode ali demonstrar um sentimento de fragilidade. Mas eu entendo que a gente está no processo de desconstrução disso. Eu acho que o homem também tem mostrado, paulatinamente, mais sensibilidade em relação a diversas questões. Essa aproximação do homem com a família e com as suas responsabilidades perante a família, eu acho que tem contribuído bastante para que o homem também se veja em um outro papel. Na verdade, existe hoje uma parceria realmente entre homem e mulher para tocar a família, para construir o lar. Hoje, talvez nem tenha tanto sentido a gente falar assim, qual o exemplo de homem ou o exemplo de mulher. Eu acho que a gente tem que buscar realmente o exemplo de pessoa. Que tipo de pessoa a gente quer parecer, quer demonstrar, quer inclusive incentivar os nossos filhos a serem. Minha maior ambição nesse sentido, passar para minhas filhas, para o meu filho, uma pessoa que respeita os outros, que respeita sobretudo a autonomia, não apenas de respeitar que a pessoa faça o que quer, mas também de trabalhar para dar as condições para que as pessoas exerçam sua autonomia, alcancem o seu potencial. Para quê? Para que a mulher também tenha condições de exercer o seu direito de trabalhar, de exercer o seu direito de buscar o seu potencial. E eu acho que esse é o exemplo que eu quero deixar para as minhas filhas e para o meu filho. Legenda por Sônia Ruberti